Começando a comparação, o Samsung Galaxy M62 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A32 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M62 tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A32, temos o display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora na parte traseira do M62, vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A32 traz a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M62 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o A32 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 7.000, o M62 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A32 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. E para terminar, os destaques finais do M62 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do A32 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares.